A presença do outro me serve como exata medida da minha solidão, de que nenhum outro corpo que esteja ao meu lado ou até mesmo dentro de mim pode se fundir ao meu, porque o meu corpo repulsa as partes estranhas, por mais amadas que possam ser. O meu corpo é infinito, mas é infinito dentro do meu ser e das suas próprias formas, nada mais e nada menos do que isso. O verdadeiro amor, imagino, deve ser quando dois corpos distintos se unem harmonicamente e tão harmonicamente se separam, sem que nenhum dos dois se sinta vazio ao se separar, mas sim fortalecido e revitalizado. Saber-se só é compreender que não somos seres amputados e, por isso, não vivemos para buscar no outro um membro que nos falta, o outro é interação, é troca, é afeto. O amor capenga é puro desgaste, perda de energia, sofrimento vão. Tudo que mais necessito eu devo buscar dentro de mim e, se buscar, certamente encontrarei e serei plena, completa, feliz para vivenciar o verdadeiro amor que não castra, não acorrenta e não degrada, porque é a própria força vital que nos alimenta. O amor capenga é puro desgaste. O amor capenga é puro desgaste.